Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao meu canal O Bacana Curioso no Youtube, certo? Você já sabe que nossos vídeos é aqui do Feirão do Automóvel de Caruvaru Então para dar essa moral aí ao canal, se inscreve, compartilha e deixa o teu gostei Isso vai me incentivar muito a todos os domingos estar aqui no Feirão do Automóvel de Caruvaru Vamos ali fazer uma filmagem de carros que vocês estão me pedindo Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é Daniel do canal O Bacana Curioso Vamos fazer a filmagem de uns belos carros de hoje Não pule nem adiante, olha aqui, nem pule nem adiante Porque você vai perder as promoções que o nosso amigo Welton Multimarcas está fazendo para você, tá certo? Se você comprar o carro através do canal O Bacana Curioso de Welton Multimarcas O IPVA vai pago, tá certo? O IPVA vai pago, tá certo? Nós temos aqui esse lindo gol 2015 G6 1.0 completo E ele pede aqui nesse gol 43.500 reais 43.500 reais É o valor que ele está pedindo aqui nesse gol 2015 G6 A gente dá uma olhadinha por aqui A gente vê Nossa amiga, essa mascarazinha negra que vocês estão vendo aqui Você pode colocar uns farolzinhos de milha aqui, tá certo? Também ele faz financiamento pelo Banco BV E também outros bancos, não é? Ele divide aí em 48 vezes Se o seu score estiver alto Acima de 700, 800 Ele faz financiamento também, tá certo? Vamos ver aqui Lataria, o carro está muito, muito ótimo Olha, não está queimado aí em cima Não está arranhado Não está amassado Tem aqui a anteninha aqui do som Vamos ver aqui desse outro ângulo aqui, ó Aqui você pode saber que o carro está em ótimo estado de conservação Aqui os carros de Caruaru são os carros mais novos do que o de Recife, tá certo? O de Recife tem carro de 7, 8, 9 mil Aqui não tem Aqui é carro mais de 13 mil, 12 mil acima, tá certo, gente? E por aqui a gente vê, né? Eu tento mostrar a você de todos os ângulos Aqui você possa ver que o carro está ótimo, tá certo? Vamos abrir aqui o carro Abrimos aqui o carro Vídeo elétrico Nas quatro portas, tá certo, gente? Retrovisor elétrico Os bancos aqui da frente desse carro Como é que estão, é? Tá certo? Vocês estão vendo aqui Tá bom? É bem bonito Aqui, ó Os encostos para a cabeça Como vocês estão vendo Aqui está a frentezinha aqui do carro Tem um som assim Para você poder ver as suas músicas Porta-luva A outra porta Quilometragem 68.466 km rodada É a quilometragem Que esse carro Está nos mostrando Não perca tempo Em vim adquirir aqui o teu carro No feirão De automóveis de Caru-Garu, tá certo? Vamos ali fazer mais filmagem de carro E já voltaremos Aí, pessoal Nós vamos dar uma olhadinha aqui nesse Fox, tá certo? Esse é o Fox Trend Esse Fox Trend Ele é um 2013 1.0 completo E o nosso amigo O Eliton Multimarcas Está pedindo 36.500 reais, tá certo? Já vai com o IPVA pago Tá certo, gente? Já vai com o IPVA pago Vamos dar uma voltinha aqui, ó Repetidor de seta No retrovisor Para auxiliar Tá certo? O farol Aqui do carro Durante a noite, né? Ajuda muito Olha Olha como é que está aqui Esse lindo Fox É um carro muito bom de dirigir Viu, gente? Um carro muito bom Eu aconselho Se você estiver procurando um carro Para dirigir Para comprar Eu aconselho Que você compre um Fox É muito bom, tá certo? Olha Lataria Vocês podem ver aqui Tem a anteninha do som A gente vê aqui Olha, está vendo? Bem bonitão, né? O Elton Multimarkes Tá certo? Tem esses dois Acessórios aqui Que à noite, né? Fica muito melhor De ver Esse carro Tá certo? Olha Fox é um carro muito bom Viu? Eu já tive em um E compraria outro Um carro muito bom mesmo O carro está fechado Vou mandar o Elton Abrir aqui o carro Pronto, gente Nosso amigo Elton Abriu aqui a porta do carro Está aqui, ó Vida elétrica Nas quatro portas Retrovisor elétrico Tá certo? Os bancos dele É muito bom Olha Tá vendo? Os bancos de trás Dois encostos para a cabeça Os cintos onde devem estar Aí vamos ver aqui para frente Já tem um sonzinho Para você poder ouvir As suas músicas Né? Ar-condicionado Airberg Quilometragem 83.714 km rodado 83.714 km rodado Tá certo, gente? Olha Bonito Zelado Novo Conservado Aqui é os carros Do nosso amigo O Elton Multimarca Não perca tempo Em de adquirir aqui O teu carro Tá certo? Vamos ver ali Mais opções De carros Pessoal Aí Tem aqui Esse lindo Crossfox Preto Tá certo? Da Volkswagen Crossfox Preto Como vocês estão vendo Aí na filmagem Ano 2012 2012 1.6 Completo 2012 1.6 Completo E ele está pedindo aqui Nesse lindo Crossfox 43.500 reais Tá? E nosso amigo O Elton Multimarca Está entregando Um carro Com IPVA Em dias Né? E também O tanque Cheio Né O Elton E também O tanque Cheio Tá certo? Vamos dar uma voltinha Aqui nesse carro Pra gente ver o carro Melhor Fazendo a filmagem Melhor É isso aí Bom dia Bom dia Bom dia Olha pessoal Tá vendo aí Farozinho de milha Aqui ó No carro Tá vendo? O Elton Multimarcas Tá certo? Olha Como está bonito Também faz financiamento Pelo banco Tá? Também faz financiamento Pelo banco O retrovisor Tem o auxílio Tá? Da seta Olha Tem esse Esse rackzinho Aqui ó Tá vendo? Pra você botar Algumas Tá vendo gente? Olha Carro bonito Viu? Lindo 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 mesmo Tá vendo? Muito bonito E aqui ó O step Está novo Tá? Tá no pelo Certo? Nem desceu Ainda é o chão Ainda está Num pelo Tá certo gente? Olha Tá vendo? Vamos vir aqui É melhor É melhor Olha Video elétrico Nas quatro portas Retrovisor elétrico Os bancos De couro Da frente Tá certo? Vocês podem ver aí Os bancos De trás Três encostos Pra cabeça Bancos de couro Ela tem um somzinho Aqui Pra você poder ver As suas músicas Aqui Quilometragem Aqui ó 98.795 km rodado É a quilometragem Desse carro Tá certo? Desliguei Tá Aquela zoadinha Pite 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 Porque A gente olha ali E vê Tá vendo? Muito bonito Esse crossfox Tá interessado Liga pro nosso amigo Aí O Eliton Multimarcas Que está aparecendo aí No seu Vídeo Diga que viu no canal Bacana Curioso Que ele dá IPVA pago E o tanque cheio Tá certo? Vamos fazer filmagem De mais opções De carro Aí Agora Ele tem aqui Esse Siena Tá certo? Muito bonito Que vocês estão vendo aí Na filmagem Esse Siena Ele é um 2010 1.0 Completo Siena 2010 1.0 Completo E o valor Desse Siena Vai ser de 26.900 Pessoal O valor do carro É 26.900 O IPVA Vai pago E ainda o tanque Vai cheio Tá certo? É a promoção Do nosso amigo O Eliton Multimarcas Está fazendo Aqui No feirão De Caruaru Tá bom? A gente dá mais uma olhadinha Aqui nesse lindo Siena E vê que ele está Em um grande Perfeito estado De conservação Tá certo gente? Olha Aqui na filmagem Aqui na filmagem Você vê Também Também faz financiamento Pelo banco Você tem uma carta de crédito Tem um score alto Ele faz Uma carta de crédito Só aprovado Você leva o carro Quatro portas Atenha aqui do carro Tá certo? Aqui ó Tá vendo? Desse outro Ángulo aqui O carro está muito bonito Bem zelado Bem legal Tá certo? Olha Tem essa maçãzinha aqui Mas isso aí Manda consertado Um martelinho de ouro Não é? E Desse outro Ángulo aqui ó Está atrás de um carro Esse aqui é uma boa opção Para você viu Não perca tempo Nem oportunidade Uma boa opção Para você Vidro elétrico Nas duas portas Os bancos da frente Como vocês podem ver Tá certo? Agora os bancos de trás Também Com esses Três encostos Para cabeça Os cintos Onde deve estar Faltou só um som aqui ó Para você poder ouvir Seus músculos Comprou o som Coloca aqui Tá certo? Acondicionado Já é de fábrica Porta-luva Quilometragem no mostro Vai mostrar Quando ligar o carro Esse aqui é A filmagem dos carros Do nosso amigo O Eliton Multimax Tá certo gente? E o carro dele é bonito Os carros dele São muito bonitos Não perca a oportunidade De adquirir o teu carro Vamos ali Fazer mais filmagem de carro Aí o nosso amigo O Eliton Multimax Também tem esse Palio 2008 Para vender Tá certo? Palio 2008 1.0 Completo Ele pede aqui Nesse carro 20.900 reais Você comprar pelo meu canal O Bacana Curioso Ele vai dar aí Ele vai dar aí Os 500 Os tanques cheios Tá certo? Vai dar o tanque cheio E IPVA pago Tá certo? Palio 2008 1.0 Completo O IPVA dele vai pago Tá certo pessoal? E o tanque vai cheio Olha Que lindo palio Celebration Tá certo? Como vocês podem ver Aqui Eu não vou poder Abrir aqui A porta do carro Aqui Porque esse carro Tá vizinho Mas vamos olhar aqui A traseira De lado desse carro Tá bom gente? Como vocês podem ver Aqui é tudo ao vivo Né? Assim Eu não corto patos Né? Vou filmando tudo Aqui ó Tá certo? Vai um pino de reboque Também Tá certo gente? Os pneus também Estão muito Os pneus estão novos Os pneus estão Em grande estádio Tá? Os pneus estão novos Aqui ó A porta do carro Como vocês estão vendo Aqui ó São Os Os bancos da frente Aqui os bancos de trás Aqui ó Tá vendo? O painelzinho do carro Corta a luva Bem direitinho Bem novinho Bem legal Você gostou Quer adquirir Alguns carros Do nosso amigo O Elton Multimarcas Ligue pro telefone De contato Que tá aparecendo aí na tela Dia que vem no canal Bacanã Curioso Que ele vai dar IPVA pago E o tanque cheio Tá certo? Se inscreva Tem como Comprar tudo E apoio Pronto pessoal Aí nós vimos aqui Os cinco carros Do nosso amigo É O Elton Multimarcas O nosso amigo Leozinho Tá certo? Daqui a pouco Vai passar pra nós Algumas informações Como eu falei Obrigado Tamo junto Um abraço Valeu